Se liga nos donos da p*** toda. Assim, assim, ó. O que vocês estão fazendo? Desculpa atrapalhar, mas como dizem, o show tem que continuar. Vocês lembram como está a pontuação? O Christian segue na liderança. Então, vamos ao desafio de hoje? O desafio é o seguinte, gente. Usando as lindas latas de Fanta, vocês vão montar uma escultura. A equipe que fizer a melhor escultura, vence a prova. E hoje, para dividir as equipes, a gente vai usar a técnica milenar do 2 ou 1. Essa é da época dele, né? Já divididos, time laranja e time Fanta Guaraná. Eles terão 45 minutos para fazer uma bela escultura criativa e digna de museu nos corredores do Sam's Club. E o time que tiver a melhor escultura vai levar 100 pontos. Enquanto os perdedores serão trollados. 45 minutos para a gente fazer a melhor escultura de Fanta. A gente vai fazer uma sala de Fanta. Sofá, TV e mesinhas. Caraca, mano! Quase morri! O que é isso? Fanta no chão! Não, 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 não! O que foi? Olha esse menino! A ideia inicial era fazer um trono. Ia ser super legal. Eu falei, cara, vamos fazer um carro. Os dois vão ser um encosto. Olha! Ele está investindo nesse sistema simples porque a gente sabe que eles vão querer fazer um bagulho muito complicado e eles não vão conseguir de jeito nenhum. Vai, gente, eles estão fazendo um ambiente. O que a gente pode fazer agora, que a gente já concluiu a estrutura, a gente pode procurar no supermercado coisas que possam incrementar. Olha, para cobrir vem no filme agora, gente. Será que cabe? Não vai caber. Leva! Leva! Neutrona? Isso! Esporca atrás. Está bonito, hein? É! Parabéns, meu querido irmão! Nossa, o machinador o próprio! Oi, vocês estão com os acessórios aí, então também pode usar, hein? Cala a boca! Dá licença! Vocês não podem nem, não deviam nem estar olhando! Estava claro para a gente que é. É só fardo. Ah, pode abrir lá. Não, é só fardo. Se a gente soubesse, a gente teria rodado o mercado inteiro. Ah, meu, era só deixar a regra clara, meu. O violão está todo estressadinho, mas toda prova ele está assim, por isso que perde. O violão está todo estressadinho, mas toda prova ele está assim, por isso que perde. É claro que o Pyong foi com óleo aqui, agora colocou quatro pneus também, né? Está reclamando de quê? Serificado bem melhor se estivesse avisado dessa regra. Gente, pelo amor de Deus, o Pyong, o Pyong que se estressa por nada, entendeu? Devia fazer as regras certas, né? Querem ouvir uma musiquinha? Uma musiquinha? Vamos colocar uma musiquinha. Fazer a escada até o chão, entendeu? Tipo, a gente usar o chão também. Acabou? Aí, acabou, acabou. Aê, acabou. Acabou, acabou. Acabou? A gente já parou faz tempo, viu? A gente já parou faz tempo. E aí, pessoal? Sou o Rodrigo, diretor de marketing do Samus. O que vocês fizeram aqui? Não, eu sei. Qual que é a ideia? É que você está na sala do time Fata Guaraná. A sala? A gente está bem confiante, porque a gente fez uma sala completa. Sofá, TV, um negocinho ali para colocar o som. Você está no supermercado, aí dá aquela vontade de dar uma sentada. É só esse o argumento? Quatro. O hack é a TV. Eu vou falar que tem quatro rodas. O deles. Foi muito criativo, realmente. Fanta Móvel by Samus Club. É um carro. 3.0, aro 20. Ai, eu gostei, cara. Achei muito legal. E essa parte que está fora da zona. Ontem você enfiou quatro rodas aí. Fala na moral, vai. Esse é um bom ponto. Está fora da linha. Mas o para-choque rebaixado é bem bacana. Não tem como comparar um sofá e uma TV mal feita com um Fanta Móvel. Decisão difícil. Olha, olha. Ah, não é mais distinto. Tudo bem. Estou nervosa. Por um lado, a gente tem um carro aqui que saiu da linha demarcada. Acaba atrapalhando um pouco a movimentação. Por outro lado, ali, a sala tem uma televisão que eu não sabia que era uma televisão. Um cobertor. Cobertor roubado. Mas é a tendência. Já é outono e inverno, está quase na época. E hoje, o time que mais atendeu as expectativas, surpreendeu, foi o time Fanta Laranja. Grande vitória da equipe laranja, que leva 100 pontos no placar geral. E o Pyong Lee chega à liderança e anuncia a trollagem dos perdedores. Vocês vão desmontar o muro inteiro. E a gente vai assistir daqui, ó. Para que o carro se conecte ali e a gente assiste daqui, de camarote. Agora já foi. Agora não tem nem. Agora é pra casa, só. Acabou, pronto. Acabou. Meu Deus do céu. Olha o Cris, por que a gente fez tudo isso com esse cavaco? Cris.